Oi pessoal, estou aqui de volta com vocês aqui no canal Eduardo André, hoje eu vou fazer um, nós vamos fazer um quibe, fazer uma receita de quibe para vocês, aqui eu estou com a farinha de quibe, aqui eu estou com cebola e pimentão e a horta, não pode faltar, estou com dois caldos de carne para acrescentar mais o sabor, a carne moída e o sal. Oi pessoal, estou aqui com a água bem quente, olha. Dois caldos, aqui vai dar duas xícaras de, de água, para 500 gramas de farinha de quibe, pessoal, se está chegando aqui no canal Eduardo André, por favor se inscreva no canal, dê o seu likezinho, eu conto muito com vocês pessoal, aqui, aqui a massa, 500 gramas. A massa de quibe, deixa eu não enchar mais de caldo, eu coloquei o caldo de carne para dar mais um saborzinho, né. Aqui ó, pode colocar sem medo. Olha pessoal, deixa eu deixar aqui, vou deixar descansar um pouco a massa, uma água quente, você vê que está bem quente. Eu coloquei caldo de carne, mas se você coloca o caldo, pode ser um caldo de bacon também, que é um bom aperitivozinho aqui, o quibe. Esse eu vou fazer sem recheio, mas você pode fazer ele com recheado também, o quibe. Aí eu vou mostrar aqui para vocês, eu tenho aqui hortelã, não pode faltar no quibe, eu tenho aqui pimentão e cebola, usei o caldo, né, o caldo, dois caldos de carne. E tem aqui esse sal, para a gente dar um complementozinho. Vai pessoal, vou deixar aqui, descansando, e em seguida a gente continua a receita. Pessoal, aqui ó, já descansou aqui, ó. Dez minutinhos, deixei a massa descansando, você vê que ainda está, continua quente. Vai pessoal, você pode colocar tudo aqui, tá, gosteiramente, porque aqui eu vou processar, se você não tiver processador, no liquidificador. O hortelã, o hortelã sem pena mesmo, mas bastante hortelã. Aqui pessoal, aí, mistura. É fácil de fazer, rápido. Vamo lá pessoal, se inscreva no canal, ative o sininho. Aqui foi 500 gramas, você vê que rende bastante, tá vendo aí? Oi pessoal, de volta já, vou fazer, olha. Não precisa ser bem fininho. Só se você tiver algum problema com cebola, que não goste de tempero assim, ó. Tá bem cheiroso, gente, aqui ó. Aí gente, ó, aqui foi 500 gramas de carne moída. Aqui 500 gramas de, a farinha de quibe, 500 gramas de carne moída. Cebola, pimentão, e, o hortelã, que não pode faltar no quibe, agora vê. Agora vou entrar com sal, lembre-se, eu usei 2 tabletes de caldo, de carne. Mais sal. Aí você mistura bem. É fácil de fazer. Aqui pra tomar com, com uma cervejinha. Também pode fazer ele no forno, né? Com recheio. Camada de, de, de mussarela. Agora aqui, gente, aqui é pra gente modelar o quibe. Vou dar uma ligadinha aqui no meu horno. Em seguida, eu já quero fritar ele pra vocês. Aí, pessoal, eu vou modelar o quibe. Veja só, pra o quibe ficar lisinho. Aí, aqui é água e óleo. Você passa um pouquinho na mão. Aí, agora, tem que ser com a mão mesmo. Aqui, ó. Aqui. Se eu fosse rechear, eu faria esse formato aqui, ó. Faria um buraco aqui. Mas eu não vou rechear. Tô só mostrando pra vocês. Aqui, eu colocaria o recheio. Como vai ser esse recheio? Pronto. Aí, agora, ó. Vou fazer um tamanho grande. Não vou fazer pequeno, não. Aqui, ó. E o formatozinho do quibe. Que é bem rápido. Tá vendo, pessoal, velho? Aqui, ó. O formato dele. Sempre misturando. Olha aqui, meu camarada. Aqui, ó. Pega ele. Não tem segredo. Fazer o formato do quibe. Aqui, ó. Quantidade boa aqui, ó. Se for pra festa, tem que ser menor, né? Aqui, pra aniversário. Mas pra um petisco aqui, ó. Você vê que dá pra ver a carne, né? Aqui, ó. Vou deixar lá. Vamos lá. Deixa eu ir mais. Tem que ser bem a carne. Eu vou colocar mais um pouquinho de sal Pessoal, o sal foi pouco Mas o sal é a gosto Pessoal, siga meu canal Você que está chegando agora Meu nome é Eduardo André Ative o sininho Dê o seu like Faça seu comentário É muito importante para mim Pode ter certeza, toda semana Receita nova para vocês Aperta até para ele Vou fazer uns quatro Você pode congelar isso aqui Agora lembrando, você congelando ele Para você fritar, você tem que deixar ele Voltar a temperatura ambiente Não fritar ele congelado Está vendo aqui o formato Aqui vai te dar uma apertada bem Que é para Ficar bem, não precisa Entendeu? Fechando detalhe Para ele ficar lisinho O óleo com a água na mão Ele fica bem lisinho o kiwi Aqui Fiz quatro Agora, para não tomar muito tempo de vocês Eu vou Fritar esses Esses aqui Já estou com o meu óleo aqui O meu óleo já está quente Vou aguardar mais Só um minutinho só Acho que já está o suficiente Já ele E gente, olha Você vê que ele está bem lisinho O segredo Ele fica lisinho Você sempre a mão aqui na água Com óleo Você passa Mas ele é lisinho Ele fica bem compacto Liso Liso mesmo Vamos lá no óleo Para ver se o óleo está quente Aqui, meu cámara Por favor O óleo está quente Estou fazendo nessa panela pequena Porque eu vou fazer pouco Vou fazer quatro Mas vou finalizar o restante Vou dar uma passadinha aqui Rapidão Não tem segredo, pessoal Pode fazer O segredo é bem simples mesmo Essa massa de kiwi Você compra em pó No supermercado Você encontra ela A massa não A farinha de kiwi Pode fazer um tabulho também Olha, isso aqui Eu posso fazer ele recheado Pegar uma Uma travessa Coloca uma camada Uma camada de queijo Outra camada Da massa já recheada Coloca no forno Com queijo por cima E faz ele na travessa também Vamos lá Aqui, por favor Aqui, também, galera Não, é rápido O óleo está no quente Vou mais aqui Ele está fritando Aí eu vou modelar mais alguns aqui Aqui, viu, cara A mão Não esquecendo É importante também A mão do óleo Na água Que o seu kiwi Fica bem lisinho Não fica esfarelando Entendeu Aqui, olha Ó, gente Foram 500 gramas De carne moída 500 gramas De farinha de kiwi 100% de carne Entendeu Para não ficar Com pouca carne 100% No caso 100% da farinha 100% de carne Lembrando que ainda tem A hortelã A cebola E o pimentão E eu coloquei Eu usei 2 tabletes De caldo De carne E na água quente Para saborizar Mais a massa E olha Pode congelar Agora para usar Você tem que ir Para você congelando Aqui, olha Aqui, olha Aqui, tá vendo, olha Vamos aqui Fritar mais Aqui, olha Só o fácil, rápido Vocês podem fazer E vocês não vão se arrepender Tá um perfume aqui Desse filho Que você não queira nem imaginar Tá um perfume aqui Olha Tá um perfume aqui Bem rápido Para você modelar ele Não tem segredo não Pode unir as mãos assim As pontas dos dedos Não esqueça o hortelã O quibe sem hortelã não é quibe Vamos levar aqui Meu camarada Por favor Tá vendo Mais Vou colocar mais Vou fazer 6 É rápido O óleo quente É rápido rápido Não tem segredo É rápido rápido Vamos nessa Água Tá vendo Pode rechear com mussarela, com queijo coalho, recheio com um requeijão cremoso. Aqui, ó. Tira a câmera, por favor. Vou chamar um pouquinho, porque a medida que a temperatura o óleo vai baixando, né? Pode fazer o tabule também, o tabulezinho. E agora tá bom, tá, né? Bem frito o vinho. Fazer mais dois. 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 Olha, pessoal, de volta aqui, ó. Nosso quibe aqui pronto. Eu tenho aqui um requeijão cremoso, tenho limão. Então, chegou a hora do sacrifício. Vamos lá. Aqui, ó. Tem uma pimentinha aqui, ó, aí. Melar ele aqui, ó, aí. Ele tá seca, tá esfarelando ele, aí. Limãozinho, né? Muito gostoso, viu? Pimentinha, se você gostar de pimenta, né? Que, pessoal, uma delícia, viu? Isso aqui é um aperitivozinho. Ele tá bem recheado, tá vendo aí? Uma delícia, pessoal. Hora do sacrifício. Então, pessoal, obrigado aí pela atenção de vocês. Pelo carinho, agradeço vocês. Por favor, dê o seu likezinho. Quem tá chegando agora, se inscreva no canal. E um beijo no coração. Isso aqui é pra todos vocês, ó. Valeu, um beijo. Fique com Deus. E aí Eh